Vamos estudar agora esse circuito misto. Veja que o circuito misto é formado por um circuito série paralelo, misto. Vejam só o circuito aqui, para nós observarmos. Temos uma carga, uma lâmpada, 2, 3, 4, 5. Podemos ver que a lâmpada 1, estou ligado a todos os neutros. Vou virar aqui para vocês verem. Todos os neutros estão interligados aqui, fio azul. Está vendo? Vindo aqui da rede elétrica, que é a entrada aqui, fio azul. Agora veja, a lâmpada 1 está ligada no neutro e recebendo a tensão da fase, que é do interruptor. Veja, o interruptor aqui, o interruptor vem a fase, fusível, disjuntor, entra no meio do interruptor e aqui sai o fio para alimentar a lâmpada. Esse fio chama-se de retorno. Esse é o fase, esse é o retorno, que está alimentando essa lâmpada. Certo? Então, ela está recebendo a tensão total da rede elétrica. Já essa outra lâmpada 2, certo? Ela, a lâmpada 2, veja, ela é que vai alimentar quem? Ela vai alimentar, passa por dentro dela para passar a tensão para essa lâmpada 3. A lâmpada 3 está recebendo a tensão que vem da lâmpada 2. Certo? E vejam também, essas outras duas lâmpadas aqui, olha, a 4 e a 5 estão em série. A tensão entra, passa por ela e chega a outra. Correto? Ela está um pouquinho, ela está meio apagada. Por quê? Porque a tensão é menor, porque a tensão que chega aqui vai ser dividida entre as duas. Correto? Então, o circuito misto é formado por um circuito paralelo. Essa aqui, certa paralelo com a rede. Aqui está em série. Essa lâmpada 3 está em paralelo com essa série aqui. Logo, isso é um circuito do tipo misto. Correto?